Be back, boys! Com mais uma PS Live, hoje eu vou jogar um pouquinho de R.U. E eu vou usar Zoroark, né? Que é um pokémon que eu não sei o porquê, mas um monte de gente gosta desse pokémon. Já faz um bom tempo que tem gente que pede pra usar Zoroark e tal, mas... Sei lá, mano, eu não sou um grande fã de Zoroark. Zoroark também não é um pokémon tão bom assim. E o Low Tears, ele é decente até, mas... Ele é muito gimmick, essa ability dele e tal. Enfim, eu peguei essa equipe na Smogon, é uma equipe de webs, porque é começo de ano, mudei um pouco a frase. E vamos ver se a gente consegue ver se nós participamos com essa equipe, né? O cara que buildou essa equipe, ele explicou um pouco o processo de team build, mas não falou o que que o Zoroark tem que se fingir. O que é um pouco bad, que eu vou ter que basicamente clicar o botão pra saber qual que é a melhor maneira de usar o Zoroark aqui. Mas enfim, eu vou pausar até achar o oponente e já volto. Ok, we're back. Demorou tipo 3 anos, mas eu achei alguém. E esse cara tá usando o Sun. E é uma equipe bem assustadora da parte dele. Hum... Ele não tem uma grande suite team pra isso, entretanto. Eu não sei se eu consigo nocaute a Thor quando ele hit kill, entretanto. Que Tox Trist não é tão forte assim. Eu acho que o Zoroark se finge de Tox Trist não é uma má ideia. Porque... Eu posso baitar o possível Psychic do Aspion. Mas aí eu não posso começar o Tox Trist. E é isso. Eu fiz o Big Brace Place aqui, mas agora eu percebi que dá o Big Brace Place. É o Full Place. Eu posso deixar o Smash turno 1 por no reason. Eu sou raio do Reboots ao invés de... Ao invés de Otabirit, então eu acho que eu vou ser Tupar turno 1. Porque aí eu mantenho o Zoroark como Tox Trist. Porque se não me engano o Zoroark é que eu cumpri o ulti Pokémon, certo? Vamos tentar assim então. Não é se vai dar bom. Vou ser Tupar turno 1. Se ele bater com Yon, é que o Tertun vai doer. Não dei Yon, please. Deixa você Tupar turno 1 em vez de ser partido. Ele não deixou eu fazer isso, sad. Eu posso Tupar o Draco ainda, tipo... Alguma coisa tem que cair aqui. Mas se você for esperto, senão vai me dar o Turkle. Vamos ver se você é esperto ou não. Ele é esperto, sad. Damn! Eu joguei em Sil, nesse pepega. Mas eu não fui pepega. Ele foi Smart Brains. Enfim, só o Impulse Me Toad. Foi very bad isso aqui que eu fiz. Foi very bad mesmo, mas... I don't know, cara. Às vezes a gente tem que fazer Plays ruins Pra... Porque, yeah. Mas tem que o Nock aqui, porque eu tenho Rocks. E ele sabe disso. Então, por isso, eu fui pro Aspion. E Aspion aprende Grass Knot. A questão é se ele sabe que isso aprende Grass Knot. Você sabe disso, cara? Eu espero que você não saiba disso. E teria Grass Knot entretando a equipe dele? Eu acho que não custa nada eu escaltar, Porque eu preciso do... Eu preciso do Coisa pro Coisa aqui. Então, yeah. Eu preciso do 7-Volt pro Recall. E aqui, só bater com o Moonblash. E trocantei. Eu pensei em dar U-Turn, mas... Eu não sei não, mano. Mas eu devia ter dado U-Turn, de fato. Eu dou este Web aqui? Eu não preciso, estou bem sincero. Eu acho que só bater com o U-Turn e entrar com... Oh! Danadinho. Ainda bem que eu não fiz o Play. Eu pensei em dar U-Turn e entrar com o U-Turnator. E aqui, eu vou proceder com... Se eu entrar com o Zoroark, é super óbvio que eu vou ser Zoroark. Porque eu não vou ser Toxic. Quer dizer. E ele vai dar Death and Green. Mas eu não queria ter Zoroark no local. Ah, ele pode ser Life Orb. Eu não vi o item dele ainda. Eu vou voltar com o Zoroark. Eu bem que eu não matei com o Zoroark. Aliás, talvez eu perceba que eu sou Zoroark. E não matei com o Death and Green. Eu vou voltar pro Raimombi. Ok, não escutou desse Zoroark. Eu só sei que eu posso estruturamente bater com o Blast aqui. Porque eu acho que eu nocautei isso daqui. Ah, ele deve entrar com o Torque. Eu só vou ter que Return. Ele não vai me dar a I-Spun de graça. Ele me deu a I-Spun de graça. Ok. Ah, o que é? Eu vou entrar com o Zoroark e dar o Knock Off no próximo turn. Por que ele me deu isso aqui de graça? Isso faz zero sentido. Só vai ter que o Knock Off. É. Mas ele não escutou de eu ser Zoroark. Foi um bad play da parte dele. E aqui deve entrar Torque. Se eu entrar Torque, eu tô pensando em dar Sword Slance. Mas eu sou Charizard. Ok. Eu sou mais rápido que você, Charizard. Eu sei que você seja Scarf. Ele pode ser Scarf, mas ele pode ser Specs também. Ok, ele é Specs, pelo visto. Eu não sei por que ele entrou com Charizard sem... Ok, não é mais. Zoroark é bad. Eu achei que ia atacar uma Hit. Mas eu tava enganado. Talvez eu me livrei dos Specs dele. E aqui eu posso entrar com Cobalion. Aliás, se eu entrar com Cobalion, eu tenho que acertar Hit. Eu acho que eu nocautei o Charizard com o Psycho aqui nessa range. Charizard não é tão forte assim, né? Não é tão bulking. E talvez eu acho que eu vou dar Toxic Spikes também. Ah, é Stick Viper não. Drogo Turco. Eu consegui um Drop, mas... Eu acho que é PP da minha parte sacar isso. Hum. Na verdade não. Vou ter que o Psycho de novo. Porque pelo menos eu gasto dois Spikes de Sol. E se ele colocar Rocks em campo, ele vai ter que me dar o Turco. Mas eu vou bater com o Moonblast, caso ele, por no reason, desistar sacar o Shifter. Eu acho que ele vai sacar o High Colt, Charizard. Um dos dois. Não tem por que ele sacar o Turco ainda. E High Shift é Super Misplay. Ok, foi para o Entei. Eu tenho o Boss no Ribbon Beat, eu posso salvar ele ainda. E... O Director Tornado é completamente useless agora. Eu não vou conseguir acordar com ele. Eu não quero ir High Shift e Seismitoad ainda, porque ele pode ser Bender. Hum. Eu vou deixar o Speed 100%, né? Eu posso usar o Cobélia, mas eu não quero arriscar o Cobélia que eu preciso dele para o Shifter. Eu posso só sacar o Ribbon Beat também. É, eu acho que eu posso sacar o Ribbon Beat, colocar o Ciclo Web em campo. Eu pratico a troca. Eu podia ter entrado então com o Turtonator, mas eu acho que esse foi o melhor play. E aqui eu estou com o Seismitoad e coloco o Rocks em campo. Eu poderia praticar o Shifter, mas eu acho que colocar o Rocks em campo para me livrar logo do Turco é melhor para mim. E eu resisto a isso, mas não resisti. Nice. Eu percocentei? Porque o Secret Fight tirou 200 de dano. Eu não vou sacar isso aqui ainda, não preciso sair aqui para o Recall. Eu sou o Retractor Tornator, que pelo menos eu instalei o Sol dele. E... Percei para o Sornet errar. O dele não tem Sornet. Vou colocar uma das duas coisas que funcionam para mim. Ok, isso deu o Secret Fight. E aqui, se eu acordar, eu só troco o Draco. Que deu só dar Shire Smash e vai dar Stream Speed. Mas não acordei. Pelo menos o Sol se foi. E aqui eu vou simplesmente sacar o meu Turtonator. O lado ruim é que eu não sei se close o escopo de nocaute é isso. O Colbellion é super bad. E eu não quero dar Scone Red. Mas o Colbellion é o único play que eu posso fazer aqui. Eu vou fazer um cálculo. Ah, faço cálculo de fato. Só uma peça live. Ok. Eu acho que eu ganho com o Tox Triste no A. A não ser que ele tenha Double Stab Fighting. Quanto de AT tem de defesa? DT, MT. Defesa do MT não é alegre de coisa. O HP dele é bem alto. Isso aqui é 180. Isso aqui é 200. Eu vou cair Stornet. Tipo, pelos views. Nice. Não valeu a pena. Ok, me lose now. Eu devia ter que ligar com o Loss Comet. Talvez você come vencendo com o Tox Triste ou não. Eu acho que eu já perdi, sendo bem sincero. Stornet errou. Eu não sei se o Loss Comet local tem. Mas eu sei que vocês gostam desse tipo de play. Então por isso eu fiz. Ele fez um bom play com isso aqui do MT. Que eu queria que desse Secret Fire. Pra gastar o último copo tipo o fogo dele. Mas talvez eu consiga se atupar no Shiftry. Mas eu duvido muito. Eu quero se atupar em alguma coisa. Porque eu sou mais rápido que tudo que ele tem. Só que tem que tomar cuidado. Eu ocupo duas possíveis priorities. Aliás, eu tô com o Webz em campo. Eu venci então. Porque ele trocou. Trocar foi um misplay. Aliás, eu tenho a usar de mais rápido que eu ainda. Usar de mais rápido que eu ainda. O que é very bad. É, eu acho que eu vou perder o Charizard. Porque o... Não, eu tô com o Rocks em campo. E aí não é Ravidory Boots. Ok, só bati com o Bombard. O Bombard é mais forte. Eu tenho que torcer pro Shiftry não ter Sucker Punch. Aí eu tenho como vencer. Faz sentido eu ter Sucker Punch e Tals of Sol? Eu troco o Heiko primeiro. Que se for Scarf é o Perk também. Dá sorte de Scarf, por favor. Se ele não entrou com o Shifter e não tem Sucker Punch, não. Come on. Se ele não tem Sucker Punch. Se não, você teria entrado hard com isso. Eu acho que o Bombard não tem. É, exato. Ok, nice. Ok, eu esqueci completamente como que Hazard funciona. Mas esse cara chocou o jogo. Tipo, ele tirou o Entei de campo. E deixou mais lardo com o meu Tox Trist. Mas ao mesmo tempo ele só tinha mais um Secret Fire. Se ele tivesse usado Secret Fire contra o Tox Trist. Que foi por isso que eu fiz dama para o Seismitoad. Ele só teria Sucker Punch Street para me tocar. Aí eu daria Bull Burst e venceria o jogo. Ok. Mesmo eu sendo hackseado, consegui vencer o cara. E eu vou pausar até chegar o Tamponente e já volto. Ok, we're back. E eu acho tão tosco o tamanho do Zerk 3 aqui no Showdown. Porque, se não me engano, o Zerk 3 é uma árvore. E ele é tipo a terceira ou a quarta maior Ultra Beast. E ele é o menor Pokémon aqui. Eu acho que só o Crobat é menor do que ele. Na verdade, eu acho que até o Crobat é maior. Se a gente prestar atenção no tamanho da envergadura das asas. Mas, enfim. E é, Showdown. Eu fiquei comentando sobre isso e esqueci que eu tenho que jogar. Eu fingi que o meu Zoroark ser o quê? Acaba, enfim. Eu tô pensando. Enquanto o Core Detal também do Zerk 3. Que é muito importante. Ninguém consegue viver vendo um negócio desse tamanho. Zoroark. Zoroark. Eu acho que fingir um Zoroark sendo alguma coisa que não é fraca contra o Cobelio é bom. Porque eu forço o Cobelio não entrar na minha cara. Porque ele é o cheque do Zoroark. Mas o que exatamente eu faço, então? Se eu se me tolde ou Turtonator, eu diria que são meus plays. É bom fingir ser alguma coisa que não tem item, by the way. Porque, tipo, se eu fingir ser o Turtonator, Rocks vão revelar que eu não sou Turtonator. Então, eu acho que é melhor eu fingir ser o Toxtrist mesmo. Eu acho que eu vou fingir ser o Toxtrist mesmo. Porque é o mais coerente aqui. Porque ambos levam o mesmo nível de Rocks, vocês me entendem. Enfim, eu tô explicando pra caramba, mas ninguém vai entender o que eu falei. Porque eu sou o Forever Money. E esse cara é Scarf. A questão é se ele vai predicar que eu vou trocar, ou se vai clicar no botão. Por favor... Ah, eu preciso de você, Vila. Eu não vou arriscar você. Se eu entrou com o Cousa Smith-Olde. Please defy Blitz. Obrigado. Eu achei que eu tancava essa hit. Eu tava enganado. Sede. Dude, what the hell? Eu tenho que bater aqui, não? Holy cow! Eu tenho que bater. Eu pensei em colocar Rocks em campo, mas o dano que eu levei foi tão alto que eu quase fiquei triste. Enfim, Zarudo entrou. Eu posso tirar bait de boa com o Rybomb, porque isso aqui não tem como tocar Zarud. Ele, entretanto, prediu com o Entroco da Armanta. Isso aqui foi um bom play da partida dele. Holy cow! E... Eu vou entrar com o Toitonator, porque vai bater com o Flybreast de novo. Pelo menos isso aqui resiste quatro vezes. Eu vou bater com o Return, ok. Isso aqui é Bender da Armanta, né? No, ele não é Bender. Eu quero deixar o Smash aqui, mas eu acho que isso é um bad play. Porque eu preciso de sac-view pra muita coisa. Eu só vou entrar com o Cousa Smith-Olde. E se eu colocar Rocks, eu coloco Rocks de novo. Holy cow! Por que tudo da equipe dele bate forte? Isso aqui é Bender, Cousa Smith-Olde? Are you serious, dude? E eu não tenho nada pra isso, que é fenomenal. É, eu basicamente treinado pra isso. Eu tenho que sacar o I-Bomb. Olha isso. Eu gostei com que minha equipe tem no Ground, Munit ou Resistance. Eu sou bem-se de servir isso aqui agora. É, quem fez essa equipe tá de parabéns. Eu tenho que sacar o I-Bomb, infelizmente. É, eu vou ter que sacar o I-Bomb. Eu não tenho Ground, Munit ou Resistance. Eu estou sendo calapado por um Bender, Cousa Smith-Olde. Muito bom. Parabéns a todos os envolvidos por terem feito essa equipe. Enfim, eu vou ter Closed Combat. Eu já perdi essa partida. Eu nem percebi quando eu peguei essa equipe, porque a minha equipe tem... 3 mil fraquezas à terra e nenhuma resistência. Eu tenho... Ah, eu não tenho mais Cousa Smith-Olde. Eu posso bater Thunderbolt aqui. Eu acho que eu já perdi isso. Eu perdi, sendo bem sincero. E deu o I-Bomb, switch. É, deu o I-Bomb, switch. Vai dar 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 o I-Bomb, turn. Porque a equipe não para isso. Não quer ver o I-Bomb, não. I-Bomb, não entrou. Eu tenho que sacar alguma coisa, só sacar você mesmo. Porque eu não tenho switch para Earthquake. Eu acho que eu já falei isso, né? Mas caso você não tenha percebido o que eu falei, eu vou falar de novo. E aqui eu vou ter Close Combat. Eu acho que não no Caltea. E era Scarf, ele não era Bender. Eu achei que ele era Bender. Ele achou que ele ia vencer a partida falando isso. E de fato ele ia vencer. Eu odeio demais usar equipe média, mas só de uma coisa, Yolo. Isso aqui é óbvio que é zero arco. Eu pensei na hora da Sucker Punch, mas é isso, whatever. Tem como vencer essa partida ainda? Talvez eu vença com o Tox Triste, hein? Porque talvez ele faça um Epsplay aqui. Talvez ele troque, hein? Ou ele dá Close Combat de novo. Eu acho que eu venço com isso. Porque, tipo, o que você faz agora? Você está menos dois. E eu vou estar mais um. E você não tem Scarf nessa equipe. A não ser que você tenha usar Arcturine, mas eu não queria que o Arcturine me dê o Koteigo, nada. E o Zarude não aprende Sucker Punch, se não me engano. Se não me engano, eu não aprende Sucker Punch, certo? Porque esse Pokémon é bad. Sério que eu vou swipar outro cara com o Tox Triste? Ah, é sério isso mesmo? É, ok. Essa é a equipe mais clicar o botão que eu já vi toda a minha vida, cara. A equipe tem zero resistência à Ground. Mas ela basicamente se tutu com o Tox Triste e vence o jogo. Mas essa equipe é bad demais. Mas o Tox Triste é broken. Isso aqui me lembra a Magirna. A Magirna é aquele Pokémon que, tipo, é super quebrado na tier. Que você pode fazer a pior equipe possível, que você vence com ela na nightgaming, não é? Mas, enfim. Alguém falou nos comentários se dá pra ouvir eu tomando café com esse microfone aqui. Eu espero que vocês curtam o ASMR, vai doer. É de graça, hein? Vou criar um canal de ASMR, cara. E vou chamar de Laura Jéssica ASMR. Vai ser um bom canal. Ah, vou ser VTuber daquele canal também. Existe alguma VTuber que faz ASMR? Aliás, tem como fazer ASMR ser do VTuber? Porque, tipo, ASMR tem que ter cano, não tem? I don't know. Enfim, eu vou ser o primeiro VTuber ASMR. Eu vou inovar agora, seguro. Eu devia estar pensando na partida, mas tem coisas mais importantes pra eu pensar, como criar um conteúdo de ASMR. E de React também. Aí depois a gente começa a jogar a partida. Primeiro a gente pensa nisso, depois a gente joga. O Zoroark é o fim de não sei o que aqui. Eu acho que tá com triste mesmo, tipo, tá dando certo. O time que tá vencendo não se troca. É assim o ditado? I don't know. Eu vou perder pra esse Suicune, se esse cara souber jogar com ele. Então eu vou torcer pra que ele não saiba. Eu não preciso de um Epson nessa partida, que a equipe dele inteira é lerda. A não ser que seja o Roseroy de Scarfe. Mas se for o Roseroy de Scarfe, é o Couther Team. Não tenho outra explicação. Eu realmente não preciso do Roseroy de Scarfe pra nada. Pra Rhybomb ir. Essa Rhybomb devia ter Stone Spore, cara. Eu tô triste pra não ter Stone Spore. É, vamos continuar com a estratégia aqui. Eu começo com o Roseroy de... Só vou ter com o Psych. Please, não seja Scarfe. Ok, não é Scarfe. Rapaz, tirei Zardinando. E eu morri. Nice. E não é Life Orb Roseroy de Scarfe que é sad, porque ele vai poder botar alguma coisa pra dormir que é very sad também. Mas aqui eu posso entrar com o carinha que não é Zoroark e bater com o Knock Off, porque até hoje eu sei o Roseroy de Scarfe tem péssima defesa física. E entra com o Snorox, que é very good pra mim. Porque é o enfraquecismo só defensivo dele. E eu gostei desse core, Tox Triss de Zoroark. É, mas não é legal, cara. Tipo, nossa, mas que core muito bom. Que core charmoso e tal. Mas é um core bom, velho. Knock Off é 95 base power. Certo? Não, Knock Off é mais isso que isso. Low Kick e Knockout é? Eu preciso disso aqui pro coisa. Mas eu quero bater com o Low Kick. Ok, Low Kick e Knockout é. Eu podia ter calculado, que era tão óbvio fazer os cálculos aqui, porque Knock Off é X e Low Kick é Y, mas, mano, tipo, se eu pudesse fazer cálculo, eu vou voltar pra escola, né, velho? Como? Você é bem sincero, eu, cara. What the hell? Tu jogou Pokémon, cara? O que é que é fazer com o Teer jogando Pokémon, cara? Eu danço aqui. Ele vai colocar Rocks em campo, não vai? Não, eu preciso de você vivo. Vamos no CP Pega. E o Size of the Toad é super bad também. Nesse matchup em específico. Eu vou dar Knock primeiro, porque eu não quero o Rosero aí entrando em campo. E tirar o Left Throne disso aqui é bom também. Ah, eu podia ter dado o Earthquake direto, né, porque eu nocauteava isso, mas eu fui Pega. Perpega o Dark Cry. Eu saco tu, Size of the Toad. Ele não vai dar Sleep Powder, e se ele der, ele vai errar no A, certo? E dois Spikes, ok. Eu quero dançar aqui, mas ele pode ter Sleep Powder ainda. Na verdade, por que eu vou dançar se ele tem um Dublade? Eu sou burro. Ah, eu sou burro. Ainda bem que ele não sabe que tem um Dublade, porque ele podia ter salvo a Zero Age of Amistad. Ele ainda não sabe que ele tem um Dublade. Bro, do Ivi Dublade? Brother? Hello? Ah, we dance aqui? Eu sou Shuka. Que é uma palavra inapropriada no Brasil, que eu descobri recentemente, mas é o nome da Barrel que eu posso fazer. Ah, we dance. Whatever. Eu vou flinchar em cima de dizer até a morte. Que eu não creio que o Close Combat nocautei. Eu acho que dar Iron Head é o melhor play. A não ser que eu predique o Close Combat crítico, mas eu acho que me falta um pouco de ódio pra conseguir fazer um play desse. Hum. O lado do que ele vai ganhar defesa se eu bater com o Iron Head, mas eu acho que o Drop é a Drey com o Nocautei. Vai ter com o Iron Head. Eu tô sentindo que eu vou dar... Oh, eu vou tentar dar Close Combat. Mas eu vou dar frente também, certo? Não dei, certo? Ok, it's fine. Nof no mundo. Eu só espero que Drake nocautei, mas eu tô bem confiante que não vai nocautear. Hum. Hum. E talvez fique com medo do Scout aqui, troque. E sei que eu tô com o Curve Quake que não me nocautei, é certo? Ele tirou o quanto antes, tirou 42%. É, então eu vou dar Noc aqui, que eu pego o Suicune ou o Seismito... Ou o Uff. Ou o Togekiz. E qualquer um dos dois é bom pra mim. E eu dar Tox aqui. Eu sou mais rápido que isso que é a E3Destine. E aqui eu vou colocar Rocks em campo. E aí vai dar no Calm Mind. E aqui eu vou entrar com... Turtonator. Rapaz, doeu, hein? E aqui eu vou dar Sharesmash. Porque se der Rash, eu dou dois Sharesmash. Menos do Rash. Certo. E aqui eu bastante venço com Tox Triste de novo. Eu não queria que o Knock Off nocautei, porque ele tá sem item. Ou será que o Knock Out tem é? Porque eu não quero perder meu... Eu não quero perder meu Coisa aqui, porque talvez eu só tenho que trocar depois, não? Ah, se eu perder minha Coisa, eu acho que eu não preciso trocar, certo? Não, eu acho que vou ter que trocar. Bem, a coisa é o Tox Spray. O Throat Spray, perdão. Porque, tipo, vamos supor que eu chegue aqui, bata Cover Drive, eu boosto. Eu Knock Out tem você, mas... Eu não sei se Knock Out tem você. Mas, tipo, eu não preciso tá boostado pra vencer essa partida, certo? Porque eu tô de equis, eu venço um A1 de boa. Porque se eu entrar com isso daqui, talvez eu fique no Knock Out tem isso. Se eu entrar com isso, eu force o GQs a entrar em campo. Na verdade, se tu GQs entrar em campo, é bom pra mim, porque eu saco o Seismin Toad e o Trox Trist depois. Então, eu acho que esse é o melhor play. E eu bato com o Knock Off aqui. Se não, o Knock Out fica bem triste. Holy cow, fiquei triste. Mas, ele bateu com o Ice Beam por no reason. Eu acho que eu prejudicou o Seismin Toad entrando. É, isso foi o bad play da minha parte, que agora eu perco a do Blade. Na verdade, não, porque ele vai bater com o Shadow Snake aqui. Na verdade, sim, porque ele causou zero de dano. Na verdade, não. Eu acho que o Tox Trist vencer no A. Eu só entro aqui com o Seismin Toad. Bato o Knock Off. Ele toca o GQs, ok? É, eu realmente acho que eu venci, que eu preciso do que eu já causei dano no Blade. E é que eu coloco o Toxin, eu dou Toxin nele. Rapaz, eu tô, tive que o Doge falar hoje, cara. What the hell? Só esse for o Knock Off. Eu realmente acho que o Overdrive mais um nocautei do Blade nessa range, porque do Blade tem peça no Bulk. E aqui só bato com o Overdrive, o Reboosting, e eu nocautei o Overdrive com o Boom Burst, e nocautei o Double Blade com o outro golpe. Eu quase dei o Overdrive aqui. Você imagina dando o Overdrive no Overdrive? Oh my God. Enfim, eu tô gravando esses vídeos mó cedo, então por isso eu tô com o cérebro meio parando de funcionar. Mas eu gosto de gravar vídeos de manhã cedo, eu acho que é o horário mais confortável. Principalmente no meio da situação que tá o mundo, que eu não tenho mais nada melhor pra fazer na vida mesmo. Então, enfim, eu só sei que essa partida, essa PS Live foi fenomenal pro Tox triste. tipo, eu fiz esse vídeo pra tentar usar Zoroark, que eu tô devendo vídeo de Zoroark pra vocês faz um bom tempo. Mas Tox triste foi basicamente o Pokémon dessa live. E eu tô alto nessa nessa ladder? Não, não tô tão alto não. Na verdade eu acho que o R1 é minha pior ladder, que eu tô com 46,20. Eu tô perguntando isso porque tá demorando demais pra chegar o oponente. Cês não viram porque eu pausei a todas as procuras, mas tá demorando demais pra chegar o oponente. Ah, eu não tô tão baixo essa também, eu tô quase top 500. Se eu fazer mais... Se eu vencer, sei lá, mais umas duas partes, eu acho que eu... Olha, isso aqui é sem estar updated. Mas não queria que eu tenha ganhado muitos pontos, não. Eu acho que eu ganhei bastante pontos. Uau, esse cara era alto na ladder? O que? Rank Rachel Cavalli. É assim que fala seu nome? Rachel Cavalli. Eu não sei. O cara tava com um bom score, olha isso, cara. 40 a 10. Mas foi clapado por mim. Nice. Me dei seus pontos. Ok, não tô tão baixo na ladder. E a R1 não é uma ladder também muito alta. Mas, enfim, vou acabar por aqui. Espero que tenham curtido o vídeo. Caso tenham curtido, deixe o like seu pra mais. E deixe um comentário também pra ajudar no engajamento. E bora bater o 7 mil. A gente não conseguiu até o final do ano passado, mas... Eu acho que até março a gente consegue bater 7 mil. Eu gostaria muito de bater até fevereiro, mas... Vamos ser realistas, né? Tipo, janeiro é o pior mês do ano pra criar conteúdo. E eu descobri isso recentemente. Mas... Ah, não, não. Vai que dá... Vai que dá bom que a gente consegue bater 7k se do nada, né? E... Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Fui.